A União Europeia tem disponível cerca de 45 milhões de euros para financiar projetos nas áreas protegidas ao longo do corredor do Lubito, informou nesta quarta-feira a chefe da delegação em Angola. O financiamento, de acordo com a responsável, abrange projetos relacionados à economia azul, economia circular, sociedade civil, justiça e governança. As taxas de empréstimos entre bancos aumentaram na generalidade nesta quarta-feira, entre 0,08 e 0,22 pontos percentuais face ao dia anterior. A Luibor Overnight, que serve para empréstimos com prazos abaixo de 24 horas, fechou o dia em 23,06%, ao passo que as restantes maturidades, nomeadamente 1, 3, 6, 9 e 12 meses, encerraram em 8,97%, 11,20%, 13,66%, 16,68% e 18,23% respectivamente. De referir que estas taxas servem de referência para a definição dos juros de crédito à economia. As cotações do petróleo iniciaram a ação desta quinta-feira em alta, impulsionadas, sobretudo, pela desvalorização do dólar face às principais moedas internacionais. No mercado de Londres, o barril do petróleo branda negociava em torno de 86,62 dólares, enquanto o WTI em Nova Iorque situava-se nos 81,89 dólares. No mercado internacional, a gasolina era comercializada ao preço de 0,78 dólares por litro, enquanto o gás óleo a 0,75 dólares por litro no início da sessão de hoje. As bolsas europeias negociavam durante a manhã em alta, impulsionadas pelas perspectivas do Banco Central norte-americano. Até perto do meio-dia, o índice de referência para a Europa, o Eurostock 600, valorizava 0,879% para 509,65 pontos. Para os demais índices da região, destaque para o Lemão DAX, que avançava 0,845% e o FTSE 100 do Reino Unido, que somava 0,972%. De acordo com os dados do Banco Nacional de Angola, até ao meio-dia de hoje, A taxa de câmbio média de referência situava-se nos 832,633 quanzas por dólar e 902,824 quanzas por euro. Já em relação à moeda sul-africana, o câmbio situava-se nos 44,133 quanzas por rande. O preço unitário de fecho das ações do Banco Angolano de Investimentos, BAE, na sessão de hoje, foi de 39.975 quanzas, mas uma cotação verificada no dia anterior. Igualmente, não houve variação no preço das ações do Banco Caixa Geral Angola, sendo que a cotação de fecho foi de 18.100 quanzas. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.